Vou botar uma cadeira na avenida pra ver a escola passar Ai, 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 saudade me faz chorar Eu vou botar uma cadeira na avenida pra ver a escola passar Ai, 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 saudade me faz chorar Um dia fui presença reclamada no samba que o asfalto sabe dar Mas hoje meu lugar é na calçada batendo palmas Vou botar uma cadeira na avenida pra ver a escola passar Ai, 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 saudade me faz chorar Vou botar uma cadeira na avenida pra ver a escola passar Ai, 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 saudade me faz chorar Um dia fui presença reclamada no samba que o asfalto sabe dar Mas hoje meu lugar é na calçada batendo palmas Fico a chorar Vou botar uma cadeira na avenida pra ver a escola passar Vou botar uma cadeira na avenida pra ver a escola passar Vou botar uma cadeira na avenida pra ver a escola passar Ai, 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 saudade me faz chorar Um dia fui presença reclamada no samba que o asfalto sabe dar Mas hoje meu lugar é na calçada batendo palmas Fico a chorar Fico a chorar Fico a chorar Fico a chorar